Música Todas as crianças crescem, menos hoje. Elas não descobrem que irão nascer. Foi assim que o Eduardo descobriu. Nunca existiu uma família tão feliz. Até a chegada do Caramba. Toda noite, a senhora Darwin contava uma história e as crianças na hora de dormir. Certa noite, enquanto contava, viu pela janela que algo se movia lá fora. Poderia jurar ser um menino pequeno. Como pode ser? Este quarto é um segundo andar. Música A bruxa malvada começou a girar sua luz. Novamente pensou ter visto algo se movendo. Porém, quando olhava, não havia ninguém lá. Música Quando a história terminou, apanhou sua costura. Mas no quarto aconchegante, vagalosamente começou a coxilar. Música A resposta foi o mais adorável toque de sinos dourados. Ela se anunciou, dizendo-lhe em linguagem de fada que a sombra dele estava em uma revista. Ele rapidamente a encontrou. Mas, de tanta alegria, sem querer, fechou-se-lhe dentro da caverna. Música As filhas viram acordar. Acordaram o Andy, que não pareceu surpresa ao verbo. O menino caminhou em sua direção e perguntou educadamente. Qual é o seu nome? O Andy Moira Canja na Darwin. Qual é o seu? Peter Pan. Onde você mora? Segundo a direita, e depois sempre em frente até de manhã. Que garoto estranho. E começou a flutuar em direção da janela. Aonde você vai? Vou contar aos outros garotos. Faço questão que venha comigo. Mas é você, Juá. Eu lhe ensinarei. Também posso ensinar ao John e ao Michael se quiser. Que maravilha! Wendy estava tão empolgada que chamou os irmãos imediatamente. Acordem! Daqui a pouco nós nos ensinaram a voar! Pensem em coisas adoráveis, maravilhosas. E prestem pensamentos para o que vocês flutuem. Então o Peter jogou um fogo de somático sobre elas. Balancem os ovos e soldem o corpo. Então o Peter jogou um fogo de somática. Ele é um fogo de somática. Ele é tão puente. Sinto-me! A piranga lá embaixo do Capitão Gancho. Silvio contou a ele sobre as crianças capturadas Peter! Peter! O Capitão Blanche tecajou a peça da cruz dos inimigos e eu não vi Ele não quer que as crianças cheguem à Terra dos Sonhos Peter! Faça uma coisa! Irem só para o Aladark! Quem é você, bruxa? Sou Peter! Maldição! Então não era a parte da cruz Rapidamente arrancou a espada da morte Agora, não tendo nenhuma espada para lutar Gancho percebeu que não havia mais esperança Capitão James Gancho Adeus Mal educado Agora a batalha estava terminada E o navio estava nas mãos das crianças Estava frente a frente A uma alegria que jamais teria acesso Espero que todos comproçam as obrigações Como os marinheiros Toda criança tem o direito de sonhar E realizar seus sonhos Sejam benditos A Terra dos Sonhos Formatura 2023 Calma! Calma!